A Epamig, empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, tem incentivado o cultivo das panques, plantas alimentícias não convencionais em várias regiões do estado. Um dia de campo foi realizado em São João del Rey. O evento no campo experimental Risoleta Neves foi gratuito e mostrou na prática como cultivar hortaliças que já foram muito consumidas no passado e andavam esquecidas no cardápio dos mineiros. Dentre elas, nós podemos falar sobre a azetinha, sobre o peixinho e sobre algumas espécies da família das aráceas, que são as taiobas, os carás, os inhames. E foi um momento importante de interação da Epamig, da equipe Epamig com a comunidade. Foi uma troca de saberes.